Olá, queridos alunos, que alegria estar aqui com vocês novamente. Professor Elisângela, hoje a nossa aula será sobre os processos de geração de energia. Como que é energia gerada? E eu vou contar uma coisa para vocês, nós não estamos sozinhos, isso mesmo. A Jéssica está aqui conosco. Olá, querida, seja bem-vinda. Toca aqui, Jéssica. Que bom tê-la conosco, viu? Queridos alunos, e aí? Pegou o caderno? Está bonitinho aí? Está num ambiente, num espaço bem favorável para os teus estudos? Que maravilha, né? Então esteja aí com o teu caderno, a caneta ou o lápis, né? O que você prefere para fazer as anotações, porque certamente você vai querer registrar muita coisa que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção para iniciar a nossa aula com o quê? Com o nosso objetivo. Isso mesmo, o objetivo da nossa aula de hoje. Qual que é? Entender como a energia pode ser transformada e utilizada em diversas atividades do cotidiano e nos vários processos que ocorrem na natureza. Então hoje nós vamos falar sobre os processos de geração de energia. E para começar, eu trago essa imagem aqui que eu convido você a observar essa imagem aqui comigo. E eu quero já chamar a sua atenção. Junto com a imagem, eu quero trazer uma questão para você. Para instigar você a pensar mais e a gente poder falar mais sobre esse assunto. Como que a energia elétrica chega até a sua casa? Como que a energia elétrica chega até a minha casa? Como que a energia elétrica chega até as nossas casas? Então observando essa imagem, fica essa questão. Como que a energia elétrica chega até as nossas casas? Eu vou dar um tempinho para você então contemplar, visualizar bem essa imagem aqui. Pensar nessa questão e nós já voltamos para dar continuidade nesse assunto. Processo de geração de energia. Até daqui a pouquinho. E aí, pensou, ainda está pensando? Me conta uma coisa. Está sozinho, está com a família, ligou para um amigo, está com algum colega de sala aí também para participar dessa aula? Pensou nessa questão? Como a energia elétrica chega até as nossas casas? A gente liga o televisor, a gente liga o chuveiro para o banho, a TV ali para a gente assistir, a gente acende, liga a luz ali para nos auxiliar ali para pegar um objeto. Mas daí, paramos já para pensar como que a energia elétrica chega até as nossas casas? Muito bem, primeiro, a produção dela, que pode ser ali a partir da energia solar, por exemplo, a força dos ventos também pode produzir a energia elétrica sim, energia eólica, também a queima do gás natural, do óleo, são formas ali de obter a energia. A força da água, exatamente, então são várias formas ali que a gente pode obter energia. Muito bem, depois de produzida, essa energia, ela é direcionada, ela é distribuída para as cidades, né, para uma rede de transmissão, onde a fiação é de altíssima tensão, voltagem altíssima. Muito bem, chegando até as cidades, né, ela é distribuída para as cidades, ali então ela é também redistribuída para as residências, certo? Só que numa voltagem menor, ali tem transformadores que vai reduzir, vai diminuir a voltagem da energia elétrica, não é com aquela mesma potência que ela saiu ali da usina onde ela foi produzida, certo? Muito bem, ali nos postes, então, ela passa também ali por outros transformadores que vai reduzir, que vão reduzir, os transformadores vão reduzir então a voltagem, que vai ser, né, geralmente ali 127 ou 220 volts, né, a voltagem dela. Muito bem, dali, depois de reduzida essa voltagem, ela é direcionada ali para a caixa de luz. Já ouviu falar a mãe, o pai, a avó, a tia falar assim, ah, o nosso relógio de luz. Isso mesmo, então a energia elétrica, ela é transmitida ali, depois ela é lançada ali e aquele relógio de luz, então, ele vai contabilizar ali o consumo da energia elétrica que nós fazemos ali na nossa residência. Então, você viu como que o processo é, né, depois de produzida de diversas formas, diversas maneiras que a gente pode obter, ela passa por um processo ali de transformação, redistribuição e sempre reduzindo a voltagem para que chegue ali na nossa residência, numa voltagem bem específica, aquela que nós necessitamos ali para o nosso uso. Bacana isso, né, legal. De uma forma teórica, né, então nós temos aqui uma lâmpada já, né, que já estiga a gente pensar, né, energia elétrica. A geração de energia elétrica, como que ela é obtida, teoricamente? Acabamos de falar, diversas formas nós podemos obter a energia elétrica, né, diversas fontes, né, as quedas d'água nós podemos, né, a partir das quedas d'água, né, a força que vai movimentar as turbinas, que vão ali instigar os geradores para o quê? Gerar a energia elétrica, não somente as quedas d'água, mas os ventos também, isso mesmo. A partir dos ventos pode ocorrer a produção de energia elétrica, que é a energia eólica transformada em energia elétrica, né, o vento vai bater ali nas pás e vai então gerar, produzir ali, instigando os geradores a produzir a energia elétrica. Também a queima de matéria orgânica. Então são várias formas, várias fontes de onde nós podemos retirar, né, são várias fontes de onde provém a energia elétrica que nós usamos no nosso dia a dia. Agora mesmo aí para você estar participando, né, dessa aula, você está usando energia elétrica, se você estiver aí na TV, né, se você estiver no seu computador, mas a luz que está aí para proporcionar a luminosidade também, né, auxiliar as janelas, né. Enfim, a gente usa energia elétrica constantemente todos os dias. Muito bem. Geralmente, né, vamos dizer assim, a fonte mais promissora ali, né, que produz mais ali a energia elétrica, são as usinas hidrelétricas, que estão associadas ali com a água, isso mesmo. E no Brasil, as usinas hidrelétricas são as mais fortes. Mas por que, professor, elas são as mais fortes no Brasil? Por causa disso aqui, ó, do potencial hídrico, muita água, então, né, utiliza ali, assim, as represas, né, para que possam, então, gerar a energia elétrica. Quanto mais água tiver, mais geração de energia. Então, se reduz ali a água, provavelmente vai reduzir também um pouco da produção de energia. Por quê? Porque é necessária a força da água para movimentar as turbinas, que vão instigar ali a movimentação dos geradores para gerar a energia elétrica. Mas no Brasil, de fato, as usinas hidrelétricas são as fontes que mais são utilizadas ali na produção da energia elétrica. Muito bem. Aqui nós temos uma pequena imagem mostrando aqui, então, uma usina hidrelétrica, né, Itaipu, no Paraná mesmo. E o que que acontece, professor, o que que acontece nas usinas hidrelétricas? Nós temos ali, a princípio, uma energia chamada de potencial gravitacional, exatamente. Quando ela está associada, quando ela está unida ao volume da água, certo? O volume da água que está represado, né, essa energia gravitacional, potencial gravitacional, ela é transformada, ela é convertida em uma outra energia. Qual que é a energia? A energia cinética, né, está ali provocando, fazendo, realizando os movimentos onde? Nas turbinas que vai proporcionar as quedas d'água. Então, passar ali pelas turbinas, né, a água vai sendo impulsionada, levada, direcionada para os geradores. E eles vão transformar a energia cinética em energia elétrica. Você percebeu aqui, que nós não estamos falando só de energia elétrica, mas nós estamos falando de energia potencial gravitacional, nós estamos falando de energia cinética. Então, são várias energias ali que vão se transformar em outra energia. E como hoje, né, a nossa aula de hoje é processo de geração de energia elétrica, aqui no caso, a energia potencial gravitacional e a energia cinética vão gerar o quê? A energia elétrica, certo? Mas lembrando que nós estamos falando de uma usina hidrelétrica, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos, né, uma animação bacana para você ver, então, mais ou menos, né, como que funciona, que é a cabeça d'água, né, vamos dizer, se é a ponte de onde vai saindo, né? Aqui nós temos o tubo de ingestão, onde vai ser lançada a água, as comportas, né, vão, então, ajudando na movimentação d'água. A gente aqui observa as turbinas, nós observamos, então, aqui os tubos ingestores, tá? Aqui nós temos o gerador, aqui vamos dizer que é o motor, né, o powerhouse, é a cabeça que dá força ali, é o motor para essa usina. E olha aqui o transformador, que vai, então, transformar esse montante de água aqui, vai transformar, então, e vai ser direcionado, vai ser distribuído, né, aqui, ó, os transmissores, as linhas de transmissão do quê? Da energia elétrica, que foi produzido, iniciando aqui, ó, da água lançada e foi se produzindo ali, né? Então, a energia potencial gravitacional, certo? E a energia cinética também, transformando, então, energia elétrica. E a partir das linhas de transmissão, de altíssima tensão, elas são direcionadas, encaminhadas para as cidades, né, e ali, redistribuídas e até chegar ali na casa, onde a voltagem dela é reduzida, que fica ali favorável para o nosso uso. Muito bem, minha gente, topa fazer uma atividade comigo? Sim, bacana, mas para isso você vai precisar do teu caderno, da caneta ou do lápis, não sei o que você prefere para anotar, né? Então, eu sugiro, eu sempre sugiro para os meus alunos, anota de caneta a atividade e depois você responda lápis, porque daí dá uma organização melhor até para você ir estudando depois. Ah, e uma outra coisa muito importante, para você compartilhar com os seus colegas, mostrar para a tua professora. Então, é sempre importante a gente manter a organização do nosso caderno ali, com as anotações, os registros que a gente faz, né, para depois a gente socializar, ok? Bora lá, então? Vamos ver a atividade agora, a primeira? As usinas hidrelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro. sendo consideradas fontes energéticas renováveis, já que utilizam da água para gerar a energia. Aí a pergunta agora dessa atividade para você, qual seria a principal desvantagem, desvantagem, dessas usinas para o meio ambiente? Então, qual seria a desvantagem das usinas hidrelétricas para o meio ambiente? Já está pensando aí, né? Muito bem. Eu vou dar um tempinho, sim, fica tranquilo, eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade aí no teu caderno, para você responder, e eu já volto para a gente falar mais sobre isso, ok? Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Voltei, e eu sempre volto curiosa, né? Eu fico pensando, né? Será que anotou tudo? Será que fez? Será que fez sozinho? Fico pensando aí, se já estão socializando aí, né? Fazendo em grupo, em equipe ali pelo WhatsApp, né? Bora lá, então? Então, conferir, né? As usinas hidrelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes energéticas renováveis, pois utilizam da água para gerar a energia. Aí a pergunta foi, né? Dessa atividade, qual seria a principal, a maior desvantagem dessas usinas hidrelétricas para o ambiente? Bora lá conferir, então? Então, a gente já imagina, né? Antes ali da gente já responder, a gente já imagina que o imenso impacto ambiental gerado, né? Por meio da sua instalação, são altamente impactantes no meio ambiente. São exemplos. Desmatamento, né? Preciso ali retirar muita vegetação, né? Extraída ali daquele meio, para que possa ocorrer a implantação, né? A construção dessa usina. Mudança do fluxo do rio, né? Que precisa ser redirecionado. E a perda do quê? Da biodiversidade, né? Tanto a biodiversidade vegetal, fauna e flora, acaba ali sendo prejudicado, né? Uma redução. Porque se não há ali a vegetação, se não há ali, né? O ambiente vegetal, muitos animais vão perecer. Porque esse ambiente vegetal, para muitos, trata-se de um habitat específico. Pássaros mesmo, né? Como que eles vão construir os seus ninhos? Então, por isso que há essa perda, né? Esse agravamento na biodiversidade. Ok? Parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho aí, em estar fazendo as anotações, por estar fazendo as atividades. Bora lá continuar com a nossa aula? Agora nós vamos falar do quê? De usina nuclear. Exatamente. Aqui a gente já tem uma imagem, usina nuclear de Angra, lá no Rio de Janeiro, né? Mas, professora, ela pode também gerar energia? Pode sim. Então, as usinas nucleares, nelas, o material, o combustível mais usado, né? A matéria-prima, vamos dizer assim, que é mais usada ali nas usinas nucleares, trata-se de quem? Do urânio. Isso mesmo, do urânio, certo? E com ele é possível fazer o quê? Converter. Transformar energia nuclear em energia térmica, né? Então, a partir ali da fissão, da divisão dos núcleos, né? Dos átomos ali, né? Do urânio. Então, é possível fazer essa transformação, essa conversão de energia nuclear em energia térmica. O uso do urânio permite o quê? O aquecimento da água em temperaturas altíssimas, convertendo ali, então, em vapor. Então, usinas nucleares sendo utilizadas ali, então, para a produção, para gerar energia. Nós não podemos esquecer dessa informação. O urânio é o principal, claro. Tem outros combustíveis ali, né? Outras substâncias que são utilizadas nessas usinas para a produção de energia. Mas o urânio é o principal elemento a ser usado, ok? Assim, o vapor da água, ele é utilizado para quê? Para gerar as turbinas. Para gerar, né? Girar as turbinas. E as turbinas vão fazer o quê? Vão, consequentemente, ali, né? Instigar, impulsionar a movimentação dos geradores que vão converter a energia cinética. Então, o movimento ali dos geradores. Energia cinética, nós estamos falando. E ela vai ser convertida, ela vai ser transformada em energia elétrica. A partir aqui, então, do vapor da água que é utilizado ali nas turbinas. Para que elas giram e vão ali fazer com que os transformadores, os geradores, perdão, os geradores transformem a energia cinética em energia elétrica. Certo? Então, aqui a gente tem um outro esquema, né? Mostrando, então, a sequência aí da produção de energia. Nesse primeiro momento aqui, a gente, né? Observa, então, onde a água, né? Tem a presença aqui da água, né? A bomba auxiliando, né? A gente observa, então, aqui as turbinas, ok? Os condensadores. Aqui também tem as bombas. Olha o tanque de água aqui, ó. De alimentação. Porque precisa, né? Essas usinas precisam aqui da água para alimentar. E aqui, então, ela é lançada para os geradores elétricos. Então, aqui acontece o quê? A conversão, a transformação da energia cinética em energia elétrica. E começa, então, o processo de distribuição para as cidades, né? Vai sendo transmitidas ali por fios de altíssima tensão. E conforme vai chegando na cidade, pelos distribuidores ali, vai passando por todo aquele processo ali de transformação, né? Ali pelos transformadores para ir reduzindo a voltagem. Muito bem. Agora nós vamos falar de um outro tipo de usina, de outro tipo de energia, que é a energia eólica. Isso mesmo. Ela é produzida aqui, ó. Nas usinas eólicas. No caso, essa aqui é de Palmas, tá? Não Palmas Tocantins. Palmas. Usina eólica de Palmas. No Paraná mesmo, ok? Como que acontece, então, professora? Bem, então, a energia, a energia solar, ela vai aquecer, vai provocar ali a formação dos ventos. Os ventos, então, vão bater aqui nas pás, né? Desses geradores aqui, né? Pelas hélices e as turbinas, mais uma vez, as turbinas. As turbinas eólicas, certo? Elas vão, então, transformar, elas vão transferir, perdão, a energia cinética para elas. Fazendo o quê? O movimento, certo? Então, novamente, o movimento aqui das turbinas, que vai ser transmitido, né? A partir do movimento delas, das hélices, que vai converter a energia cinética em energia eólica. Então, basicamente ali, o vento bate, né? Nas pás, as hélices ali vão girar, certo? E vai ser ali direcionado ali, né? Para os geradores, onde vai se transformar. Vai converter energia cinética em energia elétrica. E a partir de onde mesmo? A partir do movimento dos ventos, né? Ali da movimentação dele aqui nas hélices, ok? Muito bem. Então, a gente observa aqui, ó. Olha o vento. Uma simulação, é claro, né? Essa animação aqui, a gente, para entender um pouquinho mais, né? O vento batendo aqui, então, nas hélices, né? E as turbinas vão fazer aqui, olha, o gerador, né? E vai acontecer o quê? Energia cinética transformando em energia elétrica. E daí, a partir da produção, o que que ocorre? Toda aquela transmissão, né? Que vai ali pelos fios de alta tensão e direcionado ali para as casas, né? Primeiramente ali para as cidades. Muito bem, minha gente, agora é um outro tipo de energia que nós vamos falar que é a energia solar. Isso mesmo. Lembra lá no comecinho quando nós falamos das fontes, né? Que nós mencionamos a energia solar? Exatamente. Ela pode ser convertida diretamente em energia elétrica. Como? Por meio de dispositivos, células que são denominadas, que são chamadas fotovoltaicas ou células celulares. Então, elas têm ali a capacidade de diretamente converter, transformar, então, a energia solar em energia elétrica. Bora para mais uma atividade? Ah, eu vou dar um... Nossa, professor, que atividade grande. Não é muito não, mas eu vou dar um tempinho para você anotar. O caderno está aí, mantém organizado, tá? Suas anotações, sempre dando um espacinho de uma para a outra para a organização ficar bem específica ali nas suas atividades, tá bom? Para a organização proporcionar isso para você. Muito bem, vamos lá. A energia solar apresenta muitos fatores positivos, como o fato de ser renovável, ocupar espaços reduzidos em comparação a outras fontes e não emitir poluentes à atmosfera. Além disso, a energia de vinda dos raios solares é abundante e pode ser bastante produtiva, quando devidamente aproveitada. No entanto, ela apresenta alguma desvantagem? Qual seria elas? Então, veja bem, nós estamos falando de qual energia? Nós estamos falando da energia que é dada ali pelos raios solares, a energia solar. E daí, existem desvantagens do uso dessa energia? Quais seriam elas? Quais seriam essas desvantagens? Tá, vou dar um tempinho para você anotar, para você responder. Pode conversar aí com os colegas da sua turma e a gente já volta para conferir até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei, gente linda. E aí, anotou bonitinho? Tá com o caderno organizado? Muito bem. E essa atividade aí que você acabou de anotar? Existe alguma desvantagem em relação à construção ali dessa usina para obter ali a energia solar? Há uma desvantagem? Ou desvantagens, né? Mais de uma? Quais seriam? Bora lá então conferir? Podemos apresentar como desvantagens o quê? O baixo rendimento, não rende muito. A dependência das condições climáticas. Isso mesmo, se estiver chovendo muito já vai interferir, né? Principalmente o alto custo dos seus aparelhos, né? Dos equipamentos e técnicas de instalações. Então, sim, então tem ali algumas desvantagens e são essas aqui que nós acabamos de apresentar. Agora nós vamos falar do quê? Da usina termoelétrica, né? O que que acontece nessas usinas? Aqui a gente tem imagem, confere aqui comigo. Nós temos uma imagem, então, de uma usina termoelétrica. O que que acontece nela? Aqui acontece, ocorre a queima de combustível. Que tipo de combustível, né? O carvão mineral, o óleo, exatamente, biomassa, o gás natural, que vai converter o quê? A energia química, olha a outra energia aí. Energia química e energia térmica. Aquela que vai gerar o calor, né? Que é usada na vaporização da água das caldeiras, ok? Esse vapor, então, passa por tubulações, como a gente observa a tubulação aqui, né? E vai fazer girar o quê? As turbinas que estão conectadas ali com os geradores e vai converter, vai transformar. Que tipo de energia mesmo? A cinética em elétrica. Então, toda vez ali que tiver a movimentação, a gente já vai estar imaginando ali a presença da energia cinética. Falamos de três energias aqui. Quatro. Falamos da energia química, falamos da energia térmica, da energia cinética, e elas vão converter em energia elétrica. Então, aqui a gente observa, mais uma vez, a usina, né? Como funciona. Aqui, então, tem os geradores, as turbinas, olha as caldeiras aqui, ó, né? O vapor da água e o condensador, então, né? Pra fazer, então, ali, o vapor da água. A gente não pode esquecer, então, das energias químicas, a energia cinética, a energia térmica, convertendo ali em energia elétrica. Muito bem, minha gente. O que nós vimos na aula de hoje? Processo de transformação do quê? De energia elétrica. Eu espero que você tenha feito muitas anotações, espero que o caderno esteja organizado. Espero que você fique bem, porque eu vou estar aqui, ansiosa já para a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Até breve! Tchau!